As Fadas Originais Com eles O Estralha E aê, 7K O Estralha chegou As Fadas Originais Vim, vim, ó Cabelo platinado, bigode de tralha De lacoste no peito, mantendo a mão Convoca as fadas, racha pra longe No final de tudo começa a maldade E senta na brava, fica oriça Não paro de pensar e a gente não cortou Minha sentada é com maldade É sacanagem Tudo acontece quando termina o laudo O Estralha bota com vontade Sem piedade Fico molhada só de pensar em você Minha sentada é com maldade É sacanagem Tudo acontece quando termina o laudo O Estralha bota com vontade Sem piedade Fico molhada só de pensar em você Oi, então vem sua safada Vou te dar tapa na cara Vou puxando Vou te deixando excitada Vem, vem E dou tapa na raiva Joga essa bunda e me enche de prazer E aê, 7K Vem bater essa cordinha de cabra Só quem tá solteiro joga a mão pra cima Cabelo platinado Bigode de Tralha de Lacoste No peito mantendo a barra Convoca a espada, arrasta pra longe No final de tudo começa a maldade Senta na brava, fica oriça Não paro de pensar e a gente não cortou Minha sentada é com maldade É sacanagem Tudo acontece quando termina o laudo O Estralha bota com vontade Sem piedade Fico molhada só de pensar em você Minha sentada é com maldade É sacanagem Tudo acontece quando termina o laudo O Estralha bota com vontade Sem piedade Fico molhada só de pensar em você Oi, então vem sua safada Vou te dar tapa na cara Vou puxando Vou te deixando excitada Vem, vem Vou te dar tapa na raiva Joga essa bunda e me enche de prazer E ae, senti cá Vem bater essa gordinha de prazer na minha cara Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem